Fala pessoal, tudo certo? Na Asso, o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Bem galera, eu fiz uma enquete na nossa comunidade, a aba comunidade do nosso canal, perguntando quais os jogos que vocês queriam ver agora eu fazer. Eu coloquei lá se era Shadow of the Tomb Raider, se era Concrete Genie ou Final Fantasy VII Remake, que está na Plus agora, saiu a Plus, e também se vocês queriam Diablo III, que eu queria muito jogar também o outro, qualquer, se você quisesse colocar, era só dizer qual que era. Só que eu comecei a jogar já Shadow of the Tomb Raider, que não foi os dois mais bem votados, teve 12 votos só, ajuda aí galera. Shadow of the Tomb Raider ficou em terceiro, Diablo III e também o Final Fantasy VII Remake ficaram lá em primeiro lugar, 33% cada um. E caras, eu acho que eu vou trazer os três, espero que eu tenha pique para isso, quero jogar muito os três, e eu já comecei a série aí de Shadow of the Tomb Raider e também do Diablo III, estou bem empolgado para jogar Diablo III e até finalizar ele, né, e vamos ver no que vai dar. Mas eu quero que vocês me ajudem aí, assistam todos os vídeos, dê aquele apoio, aquela força, compartilha aí com seus amigos nas redes sociais, né, para a gente continuar, continuar tendo essa força, essa gana, continuar querendo trazer conteúdo, bastante conteúdo aqui para o canal, tá? Estou fazendo o possível para todo dia ter vídeo, eu vou colocar até hoje, né, teve já o primeiro vídeo do Diablo III e também Shadow of the Tomb Raider, dois vídeos aqui hoje, né, hoje por dia, eu não vou conseguir, mas todo dia vai ter um vídeo, e eu espero que vocês compreendam, não vai ter um vídeo de uma série todo dia, constantemente, eu vou intercalar, mas eu vou trazer esses três jogos aí para vocês, tá bom? Então, por favor, peço para vocês, me ajudem compartilhando, assistindo todos os vídeos que vocês puderem assistir, deixando o like, tá? E compartilhando, beleza? Deixa comentário em todos, eu estou lendo e respondendo todos, e é isso, beleza? Dê aquele apoio para o nosso canal, a gente continua com a nossa poupancinha do PlayStation 5, se você tiver Pix, contribua aí com o nosso Pix, estou deixando sempre o QR Code aí para vocês contribuírem, se puderem, se tiver uma conta Pix, qualquer valor, eu já agradeço, beleza? Vamos continuar, vamos que vamos, na Ação Games aqui para vocês, tentando trazer um conteúdo de qualidade, nos ajude para fortalecer aí o nosso, cada vez mais o nosso canal. É isso, muito obrigado a vocês que assistem, vocês que compartilham, vocês que curtem, que curtam, que curtem, e também que está sempre conosco aí, beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo, valeu, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri